E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo no Rebaixadas Elite Brasil Dessa vez vamos montar uma saveira G5 Cross que na verdade do Léo da Rony tinha a G6 Vamos fazer igualzinho e fazer o desafio aí de travando a lombada com ela Será que vai dar certo? É isso aí que a gente vai ver agora Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que é muito importante Que todo dia a gente tá fazendo aí vídeo pra vocês, beleza? Já deixa nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem para o canal, beleza? Então vamos lá, mano, a nossa saveira tá logo ali que vocês podem ver A traseira é igualzinho, cara A gente vai transformar essa G5 igualzinho aí na saveira aí do Léo da Rony, certo? Olha só como é que ela tá, mano Cara, vocês vão ver que essa saveira vai ficar muito bonita, muito igualzinho mesmo Como vocês podem ver é a G5, ó Mas a gente vai transformar ela que vocês vão ver que esse carro vai ficar muito, muito top mesmo Então vamos lá pra oficina e vamos ver aonde que pode ser o comando Será que vai ter, velho? É, mano, a gente tem que ficar muito ligeiro, muito cuidado aí Porque o negócio pode molhar mesmo lá, certo? Ó, tamo aqui acelerando tudo Acelerando a saveirinha que ela vai fazer a transformação Vocês vão ver como que ela tá, tá vendo? Aqui ela tá toda original, tudo certinho Que vai ser então a transformação E vamos ver como se esse som realmente ele vai ser bom mesmo ou não Beleza? Ó, já estamos aqui quase chegando já na oficina Mas antes disso, cara, vamos fazer um teste de drive Será que esse carro vai passar aqui, ó? Vamos passar aqui de lá no lado de lado, ó Ah, ele passou bem tranquilo Como ela tá totalmente original, ela passa bem de boa Ó, vamos testar aqui, ó Acho que eu vou até fazer abastecimento desse carro Ó, deixa eu ver se ela passa de boa Ah, passa... Olha, ela já raspa, ó Eita, mano, vamos ver como isso aqui vai sair Vamos colocar gasolina aqui no posto Pra não faltar combustível nesse veículo aqui Então vamos lá Vamos colocar pelo menos aqui 150 reais Que dá, vai dar 30 litros Será que vai completar o tanque dessa saveira aqui? Vamos então aí acompanhar pra ver, beleza? Ó, vamos só aqui aguardar um pouco Depois que a gente finalizar aqui no posto A gente já vai direto lá pra oficina Já pra gente então deixar a saveira idêntica aí Ao do Léo da Hornet, beleza? Ó, vamos aqui só aguardar pra ver E vamos ver se esse carro aqui vai passar o desafio Travando a lombada ou não Será que vai passar? Será que vai travar na primeira tentativa? Bom, a gente tem que testar aí pra ver Certo? Ó, estamos aqui já acompanhando aqui, ó Que vai dar 30 litros Será que esse carro vai conseguir completar o tanque com 30 litros? Acho que não Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha, caramba, o tanque completo, ó Completou, cara, que da hora, véi Agora sim, mano Agora vamos fazer então a transformação Dessa saveira aí pra ficar idêntica, idêntica aí Ao do Léo da Hornet, certo? Ó, vamos aqui ver, ó Chegamos aqui na oficina, certo? Agora então aqui a gente vai fazer então aí A modificação E aí, vamos lá então agora fazer a transformação aqui Nessa saveira Então vamos lá Primeiramente aqui vamos pela parte de rodas, né? Vamos aqui aumentar o aro dessa roda E vamos ver qual roda que é parecido aí Com a do Léo da Hornet, certo? Vamos aqui já deixar ela no destaque preto, ó E vamos deixar aqui o mais possível parecido Eu encontrei uma que já fica também bem top aqui Nesse carro, certo? Vamos mostrar aqui pra vocês aí agora Ó, como nesse jogo aqui ainda não tem uma roda igual A gente aqui vamos colocar essa que é mais ou menos aí parecida Se eu não me engano Eu acho que a roda do Léo da Hornet é mais ou menos a do Do Polo dos Novos Então a gente vai colocar essa roda aqui Como vocês podem ver também fica muito bonita aqui Nessa saveira Vamos aqui rebaixar esse carro até o talo Olha só como ficou Será que esse carro que ele vai passar na lombada? Cara, eu praticamente Eu duvido, duvido muito, ó Olha só como tá extremamente baixa aqui a saveira Eu acho que a gente passando aqui na primeira, cara Vai travar na hora Mas a gente tem que fazer o teste primeiro, certo? E aqui então o que a gente vai fazer agora? Bom, agora sim é a parte de som, né? Vamos aqui deixar o som idêntico, idêntico aí Ao do Léo da Hornet, certo? Ó, vamos aqui deixar já alto Falando já está no esquema Vamos aqui procurar então a caixa de som Que vai ser essa aqui, ó Tá vendo, ó? Vai ser essa aqui Vamos colocar aqui adicionar o LED Vamos já colocar aqui o LED vermelho E vamos aqui agora mexer na cor da caixa, beleza? Vamos ver aí uma cor bem parecida Que a gente consiga deixar aqui Ó, olha só Ó, tem essa aqui Tem essa Ó Tem várias, 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 várias Pra gente deixar Então o que eu vou fazer aqui? Se eu não me engano É mais ou menos parecido com esse aqui, ó Deixa eu ver É mais ou menos esse aqui, ó Esse ou esse aqui, ó Ó, deixa eu ver Acho que eu vou deixar esse aqui, ó Ó Deixa eu ver esse aqui mesmo Vamos deixar esse aqui, ó Beleza, ó Tá vendo, ó Olha só E agora O que a gente vai fazer então? Vamos colocar então o alto-falante nas portas, ó Olha só como que vai ficar, mano Caramba, ficou muito louco, velho Mas eu acho que eu vou mudar a cor do som, cara Acho que essa cor não ficou muito legal, não Eu vou deixar mais ou menos essa cor aqui, ó Acho que vai dar um destaque melhor no veículo aqui Ó Eu vou deixar esse aqui Esse aqui ficou muito mais bonito, ó Tá vendo, ó E olha só Como então ficou a saveira Agora então a gente falta então adicionar o LED, né Vamos aqui melhorar esse carro Vamos aqui adicionar o LED Olha só como que ficou a saveira Mano, deixa ela bem azulzão, ó Ó, tá vendo, ó Caramba Será que esse carro vai passar na lombada? Mano, é isso aí que a gente vai testar agora Será que tá acontecendo algum comando, alguma coisa? Vamos ver Ó, olha só como tá extremamente baixo A saveira, olha Vixe, tá tendo comando ali, ó Eita, velho E agora? Será que eu passo com as portas abertas ou com as portas fechadas? Ó, vamos testar aqui Vixe, mano Será que o meu carro vai travar na primeira vez que a gente vai passar na lombada? Tomara que não Vamos passar então com bastante cuidado Vixe, eu vou ter que fechar as portas Vamos ter que fechar as portas aqui, tá vendo, ó Mano, não tem como, não tem como Ó, vamos aqui fechar as portas do carro Vou andando então bem calado, bem de boa Vamos ver então se essa saveira aqui Ela vai passar na primeira tentativa Ó, olha lá, ó Será que vai? Será? Vixe, é logo o comandão mesmo, ó Vamos ver? Olha, mano Passou, mano Não acredito, velho Passou Ah, moleque Agora então a gente vai pro nosso segundo estágio Agora esse aqui Eu não sei se eles vão conseguir Será, mano? Vamos aí testar pra ver, ó Tamo andando aqui bem tranquilo Bem na calma Eu não vou testar naquela lombada ali Porque aquela lombada ali Ela é muito íngame Então se a gente passar Eu acho que é certeza absoluta Que a gente vai travar nessa lombada Tá vendo, ó Ó, às vezes nem quer subir, ó Ó, tá vendo, ó Mano, tá muito, extremamente baixo aqui A nossa saveira Ó, se a gente passar nesse segundo desafio aqui Eu acho que nesse segundo aqui Ela vai travar Certeza, certeza absoluta Olha só como é que tá Extremamente baixo Realmente o nosso carro está colado no chão Pra ficar mais legal Vamos agora então ligar o RGB Olha só como é que fica muito legal Muito bom mesmo, ó Vamos lá então Ó, chegamos aqui Vamos aqui então agora Fazer a modificação da roda Vamos diminuir a polegada E apenas uma, ó Deixar três polegadas ou duas Ixi, duas não vai andar Três, ó Eu acho que dessa vez Esse carro não vai passar Nem no começo Eu e eu vou mostrar pra vocês aí Agora, ó Quer ver, ó Será que esse carro vai conseguir sair daqui? Nossa, a roda Não, nem roda a roda traseira Cara, agora Agora o nosso carro vai travar Vou até fechar a porta aqui Pra ficar melhor Ó Ia, mano Nossa, chega o meu carro andando de lado Nossa, tá muito baixo Vamos fazer o seguinte Vamos então pelo menos pro nosso carro aqui, ó Deixa eu ver se ele vai andar agora Aí, agora foi, ó Só um dois real aqui, ó Nossa, mano Será que agora vai travar? Uia, mano Extremamente baixo, ó Ó, vamos ver agora? Ó Agora que o negócio vai endoidar, hein Ó, vamos passando aqui bem devagarzinho Vou até ligar o farolzão alto, ó Cara Aqui é certeza Eu acho que é certeza, certeza Que o nosso carro vai travar agora Ó lá, ó Eita, mano E agora, hein Agora é a hora do desafio Agora chegou o momento Ó Será que vai travar? Andando bem devagarzinho Bem tranquilo Vamos ver agora Ó Ó Ah, mano Não acredito, velho A saveira do Léo Travou na lombada Não conseguiu então aí passar No desafio Cara Aqui já era, velho Não tem Nem o que a gente fazer, mano Infelizmente Agora vocês vão ver A saveira do Léo Sendo quinchada aí Até o pátio do Detran Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já deixa aquele like maroto E deixa nos comentários Qual o próximo vídeo vocês querem Beleza Então acompanha aí Beleza 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 Tchau, tchau! Tchau!